Música Veterano Fernando Berdú Guzmão, russo veterano município Baukau, atofotam voto confiança para o candidato a presidente da república, José Emanuel Ramazortá. Bem, irá acontecer a eleição presidencial segunda volta. Representante veterano município Baukau, Fernando Berdú Guzmão, em russo encontro avaliação serviço, com o resultado da eleição presidencial, sábado, fim de semana. Em russo veterano município Baukau, atofotam voto confiança na fatim, para o candidato a presidente da república, russo partido, Senatê José Ramazortá, atubelemanã e a eleição segunda volta. Música Música eu quero que eu brigo EU Então, eu quero que você tenha Eu quero que você tenha Eu estou a você Eu ainda quero que você tenha Eu quero que você tenha Ex-líder político partido PLP, veterano Alin Lai Garante, candidato presidente da República José Ramos Horta, Sei Manan e a eleição presidencial segunda volta. Ex-líder presidente da República José Ramos Horta, Sei Manan e a eleição presidencial. Primeira volta, Arturo Cata, candidato presidente da República José Manuel Ramos Horta, o número sorteio Sanu Racing Hat, Manan e a primeira volta. O voto Rio Atos Tolo Racing, por cento, Hat No Racing Nen, vírgula, Lima No Racing Ualo. No candidato presidente da República Francisco Guterres Luolo, o número sorteio Nen, segundo mais votado, Rovotos Rio Atos Ida Hat No Racing, por cento, Roan No Racing Rua, vírgula, San No Racing Nen. Equipa Cobertura, GEMEN.